Os postos que foram iniciados, postos de saúde iniciados em 2012, outubro de 2012 e aqui uma situação interessante que eu quero mostrar para vocês Os vândalos estão levando as telhas agora, olha só, esse aqui fica próximo ao residencial São Pedro e a situação é essa que você vê agora, todo um lado praticamente já foi furtado e essa é a situação da maioria dos postos que nós visitamos Dentro tem mais destruição e só nos dá aí é tristeza, né? Esse era um patrimônio que já deveria estar funcionando desde 2012 e esta é a situação atual